Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edinaldo Silva. Pessoal, às vezes você quer cortar uma imagem, tirar o fundo de uma imagem, fazer um logotipo e não sabe como fazer. Vou mostrar pra você como você deve fazer isso através do Paint 3D. Vou abrir ele aqui, né? No computador. Observe aí o cursor do mouse. Abrindo o Paint 3D. Você vem aqui nessa opção, no menu, procurar arquivos no seu computador, né? Vou procurar aqui uma imagem. Vou até salvar uma imagem. Essa aqui, ó. Salvando a imagem. Vai selecionar essa opção aqui, ó. Recortar. Fazer isso. Em seguida, você vem aqui, ó. Concluído. Depois, você volta aqui, ó. Seleção mágica. Observe aqui a imagem. Tá cortada. Você vai clicar aqui, ó. Avançar. Depois, você vai clicar aqui, ó. Remover. Vai passar o lápis aqui, ó. Nessa opção que tá clara. Agora, você vai concluir. Concluído. Concluindo. Você vai, tá vendo? Ela cortou a imagem. Você vai arrastar ela, ó. Tá vendo? Como que ficou a imagem? Você vem aqui com o mouse. Passa aqui, ó. Mouse. Clica em excluir, ó. Traz a imagem de volta. Nesse espaço branco. Vê se deu correto. Diminui só um pouquinho, ó. Pra não pegar... Depois, você vem aqui, ó. No menu. Salvar como. Imagem. Escolhe a opção. PNG. A opção PNG. Marca essa aqui, ó. Essa opção, ó. Transparência. Salvar. Aí, escreve qualquer palavra aqui. Salvando. Salvei a imagem. Agora eu vou lá na... Na onde tá essa imagem. Acho que foi pra documento. Acho que foi, né? Foi pra documento. Pronto. Olha, ela aqui. Eu já fiz ela duas vezes. Olha como ficou a imagem. Pronto. Você pode colar ela onde você quiser. Ok, pessoal? Um grande abraço. Sucesso. Fechando. Fechando. Obrigado. i